Chegamos no último dia do ano e neste vídeo eu quero lhe trazer as minhas expectativas para 2021. Então, confere aí! 2020 foi um ano muito difícil devido ao coronavírus que se alastrou a todo mundo. E por conta disso, nós fomos também diretamente impactados na área dos eletrônicos, na área dos tecnológicos. Claro que nós sabemos um dos principais motivos disso, que foi a diminuição na fabricação de peças, de produtos para o mercado por conta do coronavírus, esse afastamento social que as pessoas precisavam ter, então o trabalho também reduzido. Enfim, nós sabemos já os detalhes que aconteceu e o motivo por trás disso. Mas isso, infelizmente, impactou demais na nossa economia de forma mundial e impactou também na área de tecnologia. E como isso impactou demais na economia, nós agora temos um dólar muito alto. Nossa amoledinha está super desvalorizada. E isso é o que traz muito problema para a área de tecnologia, porque praticamente tudo vem lá de fora, tudo vem do exterior, então acaba ficando um preço muito abusivo. Então, a minha expectativa primeira de todas, que acho que é a principal que todos nós queremos, não para a área de tecnologia, mas para a área econômica geral do nosso país, é que o dólar abaixe. Isso não significa que vai acontecer, mas eu espero muito que isso venha acontecer para nos ajudar a conseguirmos comprar produtos pelo preço que ele realmente valha. A gente acaba comprando um produto caro, só que ele não vale tanto aquilo por conta da nossa moeda estar desvalorizada. E é por conta disso que eu espero muito que o dólar diminua. Agora, uma outra expectativa minha é que as empresas olhem agora para o momento que a gente está vivendo e consiga trazer produtos eletrônicos com melhores qualidades, com um preço que seja mais em conta. Porque se elas realmente tentar reduzir o custo, ainda que o dólar seja o que mais esteja impactando neste sentido, ela vai conseguir trazer um celular custo-benefício mais ainda, porque ainda que nós tivemos este ano celulares custo-benefício, era um celular custo-benefício de acordo com o momento que a gente estava vivendo. Não significa que ele estava num preço que ele realmente deveria estar, poderia estar mais barato, mas o momento naquela questão, o custo-benefício era o que se mostrava, era um ou outro do que tantos que eu já comentei aqui no canal. Então, eu espero que elas também deem uma olhada, não só para os celulares não, computadores, televisão, enfim, no modo eletrônico e no modo geral. Então, também espero muito que elas olhem para isso, olhem o setor que as pessoas estão necessitando muito, que melhore a qualidade por um preço um pouco mais baixo ou mesmo o preço, não fique ainda deixando mais caro, é uma expectativa muito grande minha para 2021 e eu quero também saber aqui a sua opinião, o que você espera de 2021 em questão de tecnologia. É claro que primeiro de tudo aquilo que a gente deseja é saúde para todos nós, não é verdade? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Mas e na área da tecnologia? Qual é a sua opinião? O que você espera? O que você gostaria que acontecesse, que melhorasse? Deixe aí nos comentários e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like também e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!